Oi gente, que visão! Tô aqui em cima no morro aqui, olha, filmando aqui, andei aqui um pouco, subi o morro aqui perto de casa, vai lá Carvalho Pinto, lá, Rodovia Carvalho Pinto, uns morros que servem aqui, olha que legal, que maravilha! Olha a visão aqui, olha, olha o sol, o sol tá rachando hoje, espera aí, vou filmar aqui, olha, a paisagem aqui, olha, Carvalho Pinto só parece aquele pedacinho ali, né? É, então, só aquele pedacinho, tá tudo atrás do morro aí, Muito legal, olha, tem monte aqui pra todo lado, olha, e aí? Oi, Bia! Fala, Zé! O que? Olha a árvore, né?